Música Então, boa tarde, Cláudia Corrêa, tudo jóia? Música Cláudia, conta pra gente, antes de mais nada, o que você faz, com o que você está envolvida e a gente vai entender um pouquinho da proposta que você está, enfim, está trazendo de inovação na aprendizagem. O que você faz, Cláudia? Estou na educação, já faz muitos anos, estou educadora, estou mãe, estou esposa, militante, para mudar um pouco esse cenário da educação brasileira, e é isso, estou firme nesse caminho. Tá, e você tem um projeto? Conta um pouquinho aí da sua escola. Da escola? Bom, eu vou começar falando o caminho que eu segui, certo? Claro. Então, comecei trabalhando com alguns educadores e filósofos, com jovens, há uns 30 anos atrás, que trabalhavam o pensamento reflexivo, a criticidade, o conhecimento da cidadania, a ética, valores, através de estudos de obras literárias. A primeira que participei foi uma punaíma, de Mário de Andrade, e eram jovens que eles ficavam fora da escola nesse tempo, fazendo isso que se fosse contraturno, e isso acontecia na casa deles mesmos e dos educadores, que fizeram esse tipo de aprendizagem diferente. E era muito legal, porque eles trabalhavam em muitas coisas relacionadas à cultura, relacionada à língua punta, que era falada em Portugal, e aqui é falada no Brasil, as etnias, então essa obra foi muito rica para essa aprendizagem. E aí resolvi ir para a pedagogia, porque eu me apaixonei pela educação, e estou comprometida até hoje. Trabalhei em pública e trabalhei num projeto, no CERPAN, que era de ensino de magistério, uma escola com uma educação do Estado, com proposta democrática, e lá a gente já trabalhava com assembleias, os alunos tinham muita voz na escolha do currículo, e tinha muita prática, porque lá mesmo tinha um ensino básico, e eu estava há muito tempo com as crianças no CERPANizado e com os educadores. E isso me deu muita vontade de fazer diferente, eu sou muito inquieta com essa educação que nós temos, que é uma forma só de ensinar, que afusiona os aprendizes, não tem espaço para expressar os talentos deles, a criação, o pensar, e até eu sempre lembro, quando eu penso nessa educação, eu sempre lembro daquele livro Cuidar de Escola, que é apresentado o Cuidar de Freire, que a boca representa o educador e as orelhas os aprendizes. Então, é uma educação muito fragmentada, como os sete saberes de Edgar Morin, conhecimento pertinente, e ele fala que vai contra a ideia da fragmentação dos conhecimentos. e foi esse caminho, idealizei essa escola para fazer diferente, e tentei no início uma proposta, mas como era um início, eu não tive nenhum profissional para ajudar nesse projeto, projeto, e muito menos as famílias. Aí comecei em um projeto mais, menos inovador, e agora estou tentando mudar um pouco esse caminho, a escola fazendo essa transformação. Como é que chama a escola, Cláudia? Escola Oficina Pandorana, é aqui no Vargem Grande Paulista. Legal. Ou seja, até o nome da escola já traz a oficina, que já, de certa forma, já está mostrando, sinalizando uma inovação, né? Isso. A proposta era justamente essa. Eu queria criar espaços que sejam oficinas, e os educantes chegariam na escola e iriam escolher a oficina que eles queriam participar no outro dia. Essas oficinas, elas iam contemplar as áreas do conhecimento, português, matemática, história e geografia, né? Passei a proposta de ensino, foi aceito, mas eu não consegui um grupo de uma equipe, montar uma equipe para iniciar. E aí tive de mudar um pouco no sonho, nesse nível do caminho. E isso foi no, assim, no... Escola Oficina. Isso foi no começo da proposta, que você já tinha uma ideia inovadora, só que você não encontrou, que você está falando, um time, ou seja, profissionais que tivessem afim dessa mesma proposta. Foi por aí que aconteceu. Exatamente. Foi por aí que aconteceu. Aí eu comecei nesse formato mais tradicional, digamos assim, e pensei em ir mudando aos poucos, né? A clientela começa a criar confiança no meu trabalho, né? Porque eu já comecei fazendo coisas diferentes, né? E hoje eu já tenho uma equipe que abraçou toda essa história e, na verdade, a gente está mudando bastante a proposta da história aos poucos. Claro. Há dois anos que eu comecei a mudar muito. A gente já fazia diferente, mas há dois anos eu comecei a buscar profissionais para me ajudar a fazer essa mudança. Aí eu fiquei sabendo que o professor Pacheco estava aqui no Brasil e fui atrás dele. E agora ele ajuda a gente a fazer essa mudança. O que eu faço hoje? Trabalho numa escola, né? Escola do Instituto Padorama, como uma gestora educadora e também faço militância pela educação, uma educação melhor no projeto da equipe do professor Pacheco, o projeto de comunidade de aprendizagem. Então, é esse meu trabalho. O que me inspirou tudo isso, eu acho que foi antes de eu começar, antes de eu entrar para a faculdade de pedagogia, que eu participava de um grupo de jovens que eles trabalhavam, eram filósofos, educadores, que trabalhavam com esses jovens para trabalhar reflexão, pensamento crítico através do teatro. E eu conheci esse pessoal e eu tinha terminado o ensino médio, né? Mas participava desse grupo com essas pessoas. E aí isso foi me inspirando muito, porque eu gostei muito de trabalhar com os jovens, com as crianças, né? Nessa proposta. E aí eu fui fazer pedagogia. Depois trabalhei muitos anos como educadora, né? Na coordenação. E aí eu resolvi idealizar uma escola que seria a escola dos meus sonhos, que seria uma escola diferente. Por isso que a escola é escola oficina pendurando. Mas, na ocasião, eu não consegui fazer da forma que eu queria. A escola acabou ficando mais para tradicional do que para transformadora, como uma escola inovadora. E, de uns três anos para cá, eu comecei a fazer muitas práticas inovadoras. Para ir modificando a escola. A escola tem oito anos na comunidade de Vagem Grande, né? A comunidade já confia em mim. Então, eu acho que agora eu consigo fazer essa transformação, né? De uma forma que as pessoas consigam perceber essa mudança, mas uma mudança positiva. E que transformação que é essa, Cláudia? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transformação. E o que é essa transformação que você fala, assim? Como é que você colocaria isso para a gente? Então, a gente sabe que esse cenário, né, hoje, da educação, ele não está, não está, a educação, a aprendizagem não está acontecendo, né? E também ela sacrifica muito, né, os estudantes, da forma que ela é aplicada. E ela é muito classificatória e desigual também, né? Porque as escolas adotam um método e aquele método é o único, a única forma de, de, da aprendizagem que tem naquela, naquela determinada instituição. E, assim, nós somos diferentes, né? E aprendemos diferentes. Nós sabemos que uma única forma de, de trabalhar a aprendizagem vai classificar, né? Porque nem todos vão encaixar nessa aprendizagem determinada, né? E, aí, quando a gente começa a perceber isso, essa inquietação vem vindo há muito tempo, porque a gente percebe que, em um grupo de crianças, cada uma aprendizagem de um jeito. Então, a gente tem que ter estratégias para trabalhar de forma diferente. E, aí, com esse trabalho, eu sou uma aprendiz também, né, nessas práticas, né? Tenho tanta experiência, assim, porque eu estou aprendendo com o professor Pacheco como fazer essa transformação, não estou fazendo sozinha, né? Todos nós, na escola, estão fazendo essa transformação, e nas comunidades que eu vou com ele, e nós estamos trabalhando esses projetos, a gente vai trabalhando, e de acordo com cada situação, para não ficar um método também, né? Então, o que eu tenho aprendido é que essa forma que ele propõe trabalhar através de projetos, é o que está sendo mais ideal, porque o aprendiz, ele escolhe o que ele quer pesquisar, o projeto que ele quer desenvolver, uma coisa que significa, que tem significado para ele, que seja útil para ele, e, então, ele estuda aquilo com muito mais entusiasmo, né? Com muito mais vontade. E a nossa preocupação, né, o que a gente procura fazer é fazer um roteiro com eles, dessa pesquisa, do que eles escolheram, em que a gente contempla portugueses, áreas do conhecimento, português, matemáticos, história, geografia, né? E, inclusive, a gente usa como parâmetro, os parâmetros curriculares nacionais, né? Usamos, nos preocupamos em trabalhar com esse material também, né? E é isso, essa transformação, e essa transformação não é só nessa aprendizagem desse conhecimento científico e tal, né? Na verdade, assim, a aprendizagem, ela se dá num todo, porque quando a gente trabalha com as crianças com faixas etárias diferentes, né? E essa troca e esse trabalho em equipe, né? Ele também é uma forma de aprendizagem, né? Partilhar o que sabe, trabalhar com solidariedade, colaboratividade, então, tudo isso é importante, são valores que implicam muito nessa forma de trabalho. Claro. Então, essas atividades diferenciadas e que englobam os valores humanos também. Claro. Então, assim, eu acho bastante interessante esse trabalho, ele já está bem significativo, assim, já é bem visível a mudança de postura que a gente consegue perceber dos educandos, né? E a liberdade, como eles começam a se expressar, a expor os talentos deles, até as angústias deles com mais tranquilidade, né? Porque eles não estão ali só para ouvir, né? Então, eles estão ali para compor, para partilhar, né? E eles têm esse momento bem tranquilo, né? Não existe uma avaliação, uma cobrança da forma que é feita, né? Então, assim, cada um expõe o seu trabalho da forma que acha melhor, de forma oral, escreve um texto, né? Às vezes a gente faz até essa avaliação em equipe, né? Não individualmente, da forma que eles acham mais confortável. Entendi. Então, é essa transformação, essas práticas diferentes, essa mudança que eu tenho feito. Entendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu sigo. Eu aprendi. Obrigado.